Tem a questão do vandalismo e também de acidentes, né? Vira e mexe, a gente até mostra aqui que alguns veículos acabam topando nessa estrutura e danificando esse guarde-reio, né? Quem vai dar detalhes pra gente desse trabalho é aqui o Rondinelli Rosa Guimarães, que é engenheiro da Metroblus. Rondinelli, bom dia. Explica pra gente que trabalho é esse que tá sendo feito e o motivo desse trabalho também. Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos. O trabalho, ele envolve primeiro a recuperação de 100% dos gradis. São em torno de mil metros desses gradis. Essa proteção que por acidentes e vandalismo, ela tava sem proteger o nosso usuário e sem proteger a população. Então o primeiro passo é recuperar 100% desse gradil. Depois dessa recuperação, a gente vai voltar a fazer na pintura de 100% mais a pintura do meio-fio pra poder dar uma sinalização melhor, uma segurança melhor, tanto pro motorista quanto pro usuário. Inclusive o João tá mostrando aqui pra gente, Manu, a diferença ali, né? Tem um gradil que foi colocado ali, que ainda tá sem pintar, preto, porque aqui não tinha nem a estrutura mais, né? Isso. Nesse ponto aqui é um ponto que a gente pode usar como exemplo, que não tinha nem uma proteção mais, fazendo com que o usuário muitas vezes pudesse atravessar no local inapropriado. Então a gente vai refazer isso e sinalizar pra poder ficar uma segurança melhor, tanto pro usuário quanto pro cidadão. Esse é um trabalho que começou no dia 9 deste mês, duração de 60 dias. Vai interferir de alguma forma no trânsito ou até mesmo pro usuário que depende aqui do transporte do eixo Anhanguera? Não, num primeiro momento nós fizemos um planejamento de trabalho de modo que não prejudicasse a operação do eixo. Então tem a sinalização pra poder mostrar pros motoristas de forma bem segura e alguns trabalhos que foram feitos próximos à plataforma vai ser feito em horário noturno, aos finais de semana, pra não precisar parar o funcionamento do eixo Anhanguera. Qual o valor desse investimento e qual a extensão dele? Vai ser feito em todo o eixo Anhanguera? Sim, vai ser feito em todo o eixo Anhanguera. São em torno de 14 quilômetros de extensão, ida e volta no eixo, que começa no Terminal Padre Pelágio e termina no Terminal Novo Mundo. O investimento, o contrato, ele tá em torno de 390 mil reais. A princípio esse trabalho vai ser voltado aqui pra esse gradil, né? Mas já existe um projeto também pra estrutura das plataformas? Sim, desde que o novo presidente Francisco Caldas assumiu, ele tem uma preocupação muito grande com o usuário, com a qualidade do funcionamento do transporte público. Então, nós estamos com um projeto de adequação e humanização, primeiramente, do Terminal Padre Pelágio, que vai servir como modelo pra Metrobús replicar tanto pra os outros terminais, quanto pras plataformas. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. A gente segue acompanhando esse trabalho, lembrando que o asfalto é feito pela Prefeitura, alguns pontos também já estão sendo aí, né, modificados, melhorados. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.